E aí, pessoal, queria agradecer a toda a equipe do Centro Morial, passei um aperto com o meu buquê, só que eles conseguiram me ajudar de última hora, foi tudo perfeito, não tem nada a reclamar, e de qualquer pessoa foram perfeitos. Muito obrigada a toda a equipe por tudo mesmo, né amor? De parabéns mesmo, gostei muito. Obrigada, meu gente. Os músicos são excelentes. Também. Não tem tempo que falar agora também, não?